Ministro de Obras Públicas, até tem tempo bada que se lhe o projeto atos ida, ato no recentelo, para conselho ministro, rode discute ou ensacre a resolução ida, rode fote decisão para pagamento. Ministro de Obras Públicas, Salvador Soares Pires, atua assunto, na fã em a inauguração, na estrada do ar e aposta administrativa, na lei do município Manatuto. Salvador Pires informa que se o projeto atos ida, ato no recentelo, se a nulura se não maquina o contrato, rode continua o pagamento, mas o projeto atulha o rastro em limão, se dá o contrato, se busca a solução. Também o governante informa que se a tempo bada que se lhe o questão refere a conselho ministro, ato no enramutu, ou ensacre a resolução rumo a rode resolver. E a assistência do primeiro-ministro é uma que lidera, forma equipada, para realizar a avaliação, depois a equipa, a comissão de inquérito parlamentar, lá é a decisão, a avaliação, depois através de obras em pé, a minha regla, atua presença a resolução rumo, bagun, e a conselho ministro, a turnê e a solução rumo, para fazer 143. Mas apesar dos 143, em 96, não tinha o contrato, e isso continua a ser, baseado no progresso físico, 45 anos, lá é o contrato, tiram a minha dados, e nem lima, mas tinha o progresso físico, e tinha o terreno. O que a gente tem, o que a gente tem, foi em por cento e tuan. Então, significa, o resto da vez, 40, se dá o calo, o truco e o terreno. Cada uma equipa, o relógio de verificar documentos, a tua aula completa, antes, na sociedade civil, no parlamento, mas questiona, com a bar, o projeto, ato se derratou, recentou, e também se dá o que resolve. Além do empresário, se não se preocupa, teve só o projeto, mas que o projeto físico, o empresário se finaliza, ou não, mas se dá o que é contrato, o governo. Abraão Amaral, Zayme dos Santos, Xiamen. E aí